E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou FireHolyGames e hoje em Mad Max estaremos fazendo o desafio Mais Lenha na Fogueira. Então, estamos aqui no Forte do Jit, certo? Aqui no Deserto Branco. Tá aí. Então, vamos ao desafio. Você vai aqui na aba Lendas, Combate em Carro, Mais Lenha na Fogueira. Então, deixei apenas o último aí para a gente completar esse desafio, que é Derrote 5 veículos usando o cano de chamas de um caçador de fogo, lançador de chamas ou carbonizador. Então, você vai ter que escolher um desses carros e, por meio do cano de chamas de um deles, destruir 5 outros carros. Então, nós vamos escolher aqui, vem aqui na lateral do nosso carro, aperta quadrado no Playstation. Vai aqui com direcional para coleção de veículos. Então, é só descer um, ó. Tá nesse primeiro aqui, ó. Desce um, vai em Caçador de Fogo. E seleciona ele. Então, tá ele aí, ó. Então, observe que quando eu apertar o X do Playstation, olha o que ele vai fazer aqui no cano, ó. Vai lançar essa chama, ó. E é por meio dessa chama que a gente vai destruir o inimigo, ou os inimigos. No nosso caso, só falta um. Opa, tem um ali parado, ó. Melhor ainda. Então, vá aqui pelas costas. Com cuidado. Atire no pneu. Ó, no pneu, ó. Pronto. Aí, sai do carro. Lute aí contra os inimigos. Pronto. Matamos eles aí, para adiantar o vídeo. Então, vamos entrar aqui no nosso carro. E agora é simples. Basta você encostar aqui o cano, direcionar o cano direcionar o cano aqui no carro inimigo, apertar o X no Playstation, ó. Olha lá, ó, o nível dele cair na vida, ó. Então, está aí. Derrotamos o quinto carro, entendeu? Com o cano de chamas desse carro chamado Caçador de Fogo. Espero ter ajudado você. Continue conosco, se inscrevendo, comentando, e nos seguindo. Um forte abraço. Eu sou Fari Rolly Games. Eu sou Fari Rolly Games. Eu sou Fari Rolly Games.